Oi gente, começando mais um vlog aqui pra esse canal. Hoje vai ser um vlog bem diferente. Ih, o bebê quer chorar. Então gente, tô aqui com o meu companheiro de sempre, o Rian, né? Pra quem vê meus vídeos antigues vai ver que ele sempre tá. E agora mais uma, né? Que tá virando a dona desse canal aí, né? Ai, ali Rian. Mas enfim, gente, o vlog de hoje é diferente. Diferente sim, porque tem muito tempo que eu não faço, né? É sobre preparativos de festa. Então bora lá pro vídeo que eu vou comentar como vai ser tudo. Então gente, a minha cunhada tá grávida, gravidinha aí, né? E ela descobriu há pouco tempo que o bebê dela vai ser um menino. Um Tiago, né? Tiago e mim. Então, eu vou fazer o... Ela fez um chá revelação bem simples pra ele e pro esposo dela. Foi lindo, por sinal. E... Ai, peraí, gente. Ih, gente. Ela vai fazer agora um chá de bebê. Um chá... Chá... Cháversário, eu acho que fala. Porque ela vai fazer um chá de bebê. E junto vai fazer o aniversário da Mimi, que é a primeira neném dela. E as minhas, cinco anos. Aí eu vou fazer os personalizados pra ela, né? Aí eu já montei tudo, porque eu mesma que fiz as caixinhas, eu peguei... Ela me mandou a inspiração, né? Que vai ser lá o Pegmonte dela e da Mimi. Aí eu fui e montei bonitinho. Eu fui, pela inspiração, montei as caixinhas. Do Tiago vai ser de ursinho. Na cor... As paletas é verde e marrom. E da Mimi vai ser do galo. Então já sabe as cores aí. Preta e branca, né? Aí da Mimi eu ainda não montei. Vou começar a montar agora. Que é simples, muito rápido. E do Tiago eu vou começar a imprimir. E dá. Ela foi da... É. E ainda tem o meu aniversário da Aila, gente. Que eu vou gravar pra esse mês também. Mês de outubro, né? E vai ser da bonzinha. De assim, não contar. Nós vamos fazer um vídeo separado com o meu aniversário dessa neném aqui. Que tá passando muito rápido. Gente, mas enfim... Voltando, porque esse não é o foco. Peraí, só um pouquinho. Gente, como eu tava dizendo. Aí eu tenho que comprar as cores. Já fiz algumas encomendas pela Chopita pra chegar. Inclusive, uma das encomendas é a tinta pra impressora. Porque ele tá pouco. Então não vai dar pra mim imprimir. Aí essa neném tá querendo mamar. Pronto, gente. Coloquei a bebê aqui pra mamar, ó. Porque senão eu não vou conseguir fazer esse vídeo. Mas como eu tava dizendo. Já fiz o pedido das tintas. E de algumas coisinhas que eu preciso pra fazer esses personalizados pra ela. E eu vou deixar tudo registrado aqui. Gravar bonitinho pra vocês. Porque tem muita gente que gosta, né, gente? De preparativo de festa. Pra ver, pra pegar inspiração. E meu canal antes era sobre isso. Que eu trabalhava com papelaria, encadernação, enfim. Só que eu dei uma pausa nessa parte. E tô trabalhando agora como CLT, né? Então não mexo muito mais com isso mesmo. Ultimamente eu tô mexendo só pra fazer os meus necessários da Ayla. Mas mesmo se é um topo de bolo. Fica um quadrinho que eu imprimo pra pôr na parede. Só pra fazer as fotos dela e pôr. Mas aí eu vou começar a fazer esses preparativos. E vou deixar tudo registrado aqui. A senhora já mostrou ali atrás? Do quê? Já mostrei os quadros. Já mostrei lá. Já mostrei. Enfim, gente. Assim que o material chegar eu vou voltar aqui pra mostrar. E vou dar início aos preparativos, né? Mas aí eu vou lá comprar o papel. Aqui em cima tem uma papelaria que vende os papéis mesmo. Então eu resolvi comprar por aqui e não encomendar. Porque sai mais ou menos o mesmo preço. Então é isso, gente. Eu já falei demais. Assim que chegar, tá pra chegar hoje. Hoje é quarta. Quarta até sexta-feira. Aí eu vou só esperar chegar. Volto aqui. E já dou início. E mostro pra vocês como as caixinhas que eu montei. E o que eu vou fazer, tá? Aí eu tenho umas coisas ali também que eu vou separar. Porque eu posso reutilizar. Tipo, cofrinhos eu acho que eu tenho ali. Vou ver o que eu tenho ali. Da época que eu trabalhava. E vou reutilizar nas festinhas deles. Que é bom que esvazie aqui também. Mas enfim, já falei demais. Então até mais tarde. Ou até quando os negócios chegarem. Depois de muito bate-boca. Então, gente. Vamos de atualizações. Eu fui nem cima na... Na reunião da creche da bebê. Eu até deixei. Já soltei o vídeo aí pra vocês. E... Aproveitei e comprei algumas coisinhas, né? Pra... Pros preparativos aqui. Dos personalizados. Da minha cunhada. Aí chegou da Shopee também. Mais uma encomendinha, ó. Aí eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Tem mais coisas pra chegar, gente. Aí eu vou... Mostrando aos poucos, tá? Vou virar aqui. Aí, gente. Eu comprei bastão de cola. Essa fina aqui. Porque eu tenho... Eu tenho azuis. Mas eu preferi essa fininha aqui. Eu comprei seis bastãozinhos de cola. Ai, eu esqueci de comprar cola pra cola aos papel. Mas enfim. Aí eu comprei também esses acetato aqui, ó. Comprei seis. Que eu vou fazer... Pra me fazer as caixinhas. Aí eu comprei... Ai, meu Deus. Pera aí. Dez folhas do papel foto. 180 gramas. Mas só que ele é o papel foto adesivo. Que eu vou fazer, né? Pra colar nos cofrinhos. Aí eu comprei também esse pacote de 180 de... Ai, gente. O offset. O offset de 180 gramas. Pra fazer as caixinhas. Aí vem quantas folhas? Vem 50 folhas. Vai dar pra fazer tranquilo. Porque ela não quer muita caixinha. Ela dividiu pro chá e pro aniversário. Então vai ser só algumas caixinhas mesmo. Comprei essa aqui também. É nove reais. Esse aqui é o papel ofício. De 75 gramas mesmo. Pra me fazer as revistinhas, né? Que ela pediu. Pra fazer o kit. E comprei dois pacotes desse aqui, ó. Trinta reais. Então tem 100 folhas ao topo. Toda aqui. Porque cada pacote tem 50 folhas. Aí eu paguei 60 reais. E 100 folhas. Do papel foto. Aqui, gente. O melhor. Eu prefiro esse aqui, ó. Ele é muito bom. Eu gosto muito desse aqui. Ele é impressão prova d'água. E eu me identifiquei mais com ele. Ele é ótimo. Esse papel aqui. Aí eu comprei dois pacotes desse aqui. Cada um aqui, tá vendo? Tem 50 folhas, ó. Então tem o total de 100 folhas desse aqui. Aí eu não sei se eu vou fazer... Se eu vou imprimir as caixinhas nesse aqui. Ou se eu vou imprimir nesse aqui. Aí eu vou ver. Nesses aqui eu vou fazer a capa da revistinha. Apesar que eu não sei se eu faço a capa. Ou se eu faço aquele modelo que só imprime os desenhos aqui. E corta. E coloca lá. Coloca as massinhas e tudo. Eu vou ver como eu vou fazer. Mas é isso. Aí eu vou abrir aqui também esse encomendinho que chegou do Shopping. Vou mostrar pra vocês. E quando dar início aqui. Eu vou... Vou gravando, né? Eu mostrei pra vocês também que chegou a tinta, né, gente? Aí eu vou colocar na impressora também que eu ainda não coloquei. E vou abrir aqui pra vocês aqui. Deixa eu apoiar vocês aqui. Gente, eu preciso muito. Muito mesmo de comprar aquele... Que me pretende. Porque ficar gravando assim, sei lá na mão, é horrível. É muito ruim pra gravar. Aí aqui, gente, ó. São as iniciais do... Do Thiago, né? Do Thiago Henrique. Que é o bebê que tá chegando aí. Então eu vou fazer os personalizados. Alguns de luxo. Aí eu pedi pra colocar. Peraí. Mas vem bem balada. Vou botar toda hora pra beber também. Aí veio... Aí veio... Pedir C. Tá. Aí eu pedi 20. Nem parece, mas aí eu pedi 20. Aí que vem um aviso, né? Que vem com a película protetora e tal. Mas aí eu vou tirar no dia. Porque... Da última vez eu mandei pra ela. Ela não tirou a película. Aí ficou embaçada. Porque ele ficou muito embaçada, né? Não dá aquele brilho bonito. Aí eu vou tirar pra ela. Aí veio esse... Ganhei esse bilhetinho aqui. Muito cor. Eu gosto de receber esses bilhetinhos. Aí é isso, gente. Aí chegou. Aí agora eu vou esperar os fotos chegar. E vou ver... Eu vou ver se eu vou fazer... Como que eu vou fazer o kit de colorir. Que aí, dependendo de como for, eu vou pedir também. Aí eu vou começar pra vocês. E mostro também eu fazendo os engorços, tá? Só que eu não sei se vai ter nesse vídeo os preparativos ou se eu vou iniciar outro. Mas é isso. Vou esperar o resto das coisas chegar. Vou ver se esse vídeo no dia não tá muito grande. E aí eu mostro o restante da conta que vai chegar. E finalizou esse e começo só com os preparativos. É até melhor. Por preparado. Então, até mais. Pô, gente. Eu vou abastecer ela ali agora. Eu tenho dessa tinta aqui ainda, ó. Da preta. Só que eu não sei se eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar... Acho que eu vou colocar tudo igual. Essa aqui eu nem abri. Eu acho que eu vou colocar todas aquelas lá. E depois eu uso essa aqui. Porque dá pra usar ainda, sabe? Mas... Acho que é isso que eu vou fazer. Não vou misturar as tintas, não. Aí eu vou encher ele agora. Depois eu vou fazer o meu processo. Eu adaptei aqui o espaço que eu tinha pra trabalhar, né? E adaptei o espaço pra ilumina. Porque como eu não mexo mais com isso. Então, tá meio difícil de mexer aqui. Mas depois que eu encher, eu mostro pra vocês. Tá sim, gente. E os dois primeiros resverçários da área eu usei, né? Então, essa aqui, basicamente, acabou. Não posso mais usar, né? Porque senão dá problema. Ali ainda dá pra usar, se fosse o caso. A preta também já tá no limite. Então, tentando. Aí eu vou encher aqui a preta. Prontinho, gente. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Enchi. A preta. A magenta, né? A ciana. E a outra aqui, a amarela. Pera aí, moça. Aí, como vocês podem ver, o tanque da preta é bem maior, né? Então, foi a garrafinha toda. Aí, das outras cores, sobrou. Essa do meio era pra ter sobrado mais. Só que eu entornei, né? Se eu não fizer bagunça, não sorriu. Mas sobrou a metade de todas, ó. Essa do meio, que é a amarela, né? Não sobrou porque eu entornei. Mas, deu pra encher direitinho. Agora eu vou ligar ela e colocar pra imprimir. Gente, só que eu tenho que fazer a limpeza. Eu tava até pesquisando alguns vídeos aqui pra eu não fazer a limpeza. Porque tá saindo... Não tá saindo colorido. Aí, eu pesquisei muitas... Muitas moças que trabalham, né? Com essa área. Falou assim, que é porque deixa muito tempo desligado. Assim, sem usar. E foi o que eu fiz. Deixei ela muito tempo desligada. Então, é por isso que a cor não tá saindo. Aí, eu vou tentar fazer a limpeza aqui. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tomara que dê certo. Porque, se não... Vai ser complicado. Mas, enfim. Vou ligar aqui, tudo certinho. E, quando eu estiver imprimindo, eu volto pra mostrar pra vocês. Pra ver se deu certo. Pra fazer a limpeza trofina. Ah, gente. Como eu tinha dito. Eu já pedi mais algumas coisas na chocina. Aí, é... Chegou aqueles... Ai, gente. Aqueles acrílicos. Esqueci o nome agora. Nossa, esqueci. Aqueles acrílicos. Chegou aqueles acrílicos. E... Tá pra chegar os tubulata. O kit de... Massinha. Que eu resolvi comprar. Tá. Eu comprei massinha. Comprei o exportador. E, depois, eu tenho que pegar a giz de cera. Pra me fazer o... O kit de imbrancinha. Aí, eu vou fazer... De uma forma diferente. Simples. Mas... Mas... Não vai ter aquela capa do livro de colorir. E, eu vou mostrar pra vocês quando eu tirar a mão fã. Olha isso, gente. Difícil. Fora a minha outra mão também. Tá toda suja. Mas, enfim. Vou... Tentar pôr a bebida. Tô pra dormir. Pra me dar início. Porque, senão, vou ficar muito atrasada. Dois mil anos depois. Oi, gente. Eu mostrei que eu já comecei a imprimir, né? Que a Laura eu não falei. Porque tinha muita bagunça. Gente conversando. A Nenê chorando. Mas, enfim. Sigo aqui imprimindo, ó. Eu tô imprimindo isso aqui. Porque vai ser o kit de couro, né? Eu vou fazer... De uma forma diferente que eu fiz pra ela ano passado. Aí, quando as coisinhas chegar. Que eu começar a montar. Eu vou mostrar pra vocês. Mais ou menos. Como vai ser. Aí... Essa aqui vai ser a... A primeira folha. Colorindo com Yasmin. Obrigada pela presença. Aí... Depois vai vir os outros desenhos. Eu não vou fazer um livrinho, não. Vou partir ao meio, né? E colocar no saquinho. É como eles estão fazendo agora. Mas, enfim. Vou terminar de imprimir aqui. Aí, depois eu mostro pra vocês. Porque eu tô esperando as coisas chegar também. Que ainda não chegou. Mas, dá pra chegar entre amanhã e depois de amanhã. Pra mim, começar a fazer a montagem. Eu vou mostrar. E a impressora tá assim, gente. Ó. As contas saindo, mas... Não tá tão bom. Vou imprimir no papel foto. Pra ver se... Fica melhor. Graças a Deus. Pelo menos a cor voltou. Porque ela tava muito ruim. Tava... Tava sim. Tá vendo? Aí eu fiz... Puxei uns vídeos no YouTube. Fiz os procedimentos. E aí... Vamos ver se vai continuar assim. Mas é isso. Depois eu volto. Então, gente. Juntos meus desenhos. Tô aproveitando que a área tá tudo rindo. Aí eu tô... Cortando, né? Eu pedi nome aí. Pra mim, separar aqui, ó. Já tem isso tudo aqui. Que eu já separei. Que eu já fiz. Aí tem mais esses aqui. E aqui, algumas caixinhas, ó. Que eu peguei no Pinterest o molde em branco. E montei assim. Peraí, deixa eu te segurar. Montei assim, ó. Né? Pra... Porque o dela vai ser do galo. Aí tem o... As paletas de cores dela é rosa, preto e branco, né? Aí eu coloquei alguns rosas aqui. Pra não ficar tudo só preto e branco. Então, conforme a mãe pediu. Aí eu fiz esse modelo aqui também. São só... Um, dois... Não, peraí. É um, dois... Cinco modelos diferentes. Eu fiz dois de casa. Aí esse modulinho aqui também. E a caixa... Ah, é. Aí tem essa caixa cenário. E... Cadê a caixinha minha? A caixa é minha que não. Aí tem essa caixa pirâmide também. Que eu vou fazer. E a outra... É essa caixinha aqui, ó. Vocês vão entender depois que eu vou mostrar. Peraí. Essa caixinha aqui. Aí depois que a montação entender. Aí eu vou acabar de cortar aqui antes que ela corte. Depois eu volto com vocês. Ô gente, eu já cortei alguns aqui, ó. Já deixei pronto. Aí eu vou colocar no saquinho aqui. Pra ir facilitando. Eu peguei esse saquinho maior. Porque não é um migrinho que eu vou fazer. Independente se fosse um migrinho, né? Os papéis são maiores e vai mais coisa aqui, né? Eu acho que esse saquinho aqui é um tamanho suficiente. Só não lembro as medidas, né? Eu tentei cortar mais. Porque esse eu já tinha aqui. Aí eu vou ver se eu encontro mais. Mas enfim, aí eu vou colocar aqui, ó. Então, eu perfeito. Aí vai ficar assim. Colorinho com a Yasmin. Agradeço. Obrigada pela presença. Frente e verso. Aí aqui, na frente, vai o cortador de massinha. Massinha, giz de cera. Aí aqui, eu não sei se eu marro com a pita. Ou se eu coloco a tag. Eu acho que colocando a tag vai ficar bem melhor, né? Aí eu vou fazer a tag pra colocar. Mas vai ficar assim. Aí quando estiver pronto, eu mostro pra vocês direitinho. Prontinho, gente. Aqui tá a parte do kit, né? De colorir finalizado. Assim, dá impressão. Tá todas as 40 aqui. Agora falta eu comprar o saquinho, né? Pra colocar o restante. E esperar chegar o restante do kit pra compor aqui, né? Das outras coisinhas pra compor aqui. Aí eu vou fazer a lapela. E aí agora, gente, eu vou fazer as lapelas, né? São 40. E porque eu ia amarrar com o kitinho, mas não vai dar certo. Então, vou ter que fazer. E começar a imprimir as coisas do chá de bebê também. Que eu tenho 8 caixas pra abrir pra fazer. E as caixinhas pra compor a mesa dela, né? Aí eu vou colocar pra imprimir ali agora. Gente, tudo impresso, ó. As caixinhas, tudo que eu ia fazer. Agora, bora pra parte mais chatinha, que é cortar, né? Porque como eu não tenho silhuete, eu vou cortar tudo na tesoura. Já até dei início aqui, ó. Tô montando a caixa dos padrinhos. Vai ficar basicamente assim. Aí vai essa mensagem de dentro. Aqui vai o sim 3D. Que é esse aqui, ó. Com as nuvens. E o nome do Thiago Henrique. Aí eu vou montar aqui, depois eu mostro como ficou. Eu vou aproveitar que a bebê tá de boa e vou começar a fazer esse aqui. Oi, gente. Volto a avisar vocês rapidinho. Vou ler a bebê tá de quietinho. A primeira encomenda dos personalizados, né? Que eu tô fazendo os preparativos do chaveçário que eu tô fazendo. Chegou. Aí eu vou abrir aqui pra vocês. Que eu tenho que... Eu ia esperar as outras chegarem pra mim abrir tudo de uma vez. Mas eu tenho que dar baixa, enfim. Comprei pela Shopee. Aí eu vou abrir aqui pra ver o que que é. Olha. Eu uso sim, gente. Mas olha como veio. Veio no estáquinho preto. Nem pra colocar no estáquinho de plástico. Ai, mas tá bom. Fazer o quê? É... Vou mostrar pra vocês. Gente, são muito pouquinhos. Olha que gracinha. Que é um chaveirinho. Aí eu comprei... Cinco unidades. Aí tem mais seis aqui. Que aí eu vou esperar a tubulata chegar. Pra me fazer um personalizado de novo. Só que eles não são muito baratos, não, gente. Aí é... Como eu que tô... Eu tô fazendo por minha conta mesmo. Aí como ficou muito em cima da hora, assim, né? Porque já vai ser agora dia 27 de... De outubro. Nós já estamos aí no dia 2, dia 3 de outubro, se eu não me engano. E aí eu falo em questão de... De dinheiro, né? Não deu pra mim fazer... Não deu pra mim fazer... Não deu pra mim fazer... Aí eu peguei cinco sim desses, gente. Cinco sim. Porque não deu pra mim fazer... Não deu pra mim pegar mais quantidade. Porque eles são um pouquinho... Um pouquinho caro. Não é que é um pouquinho caro. É porque não deu pra mim comprar quantidade maior, né? Por questão de já estar, assim, em cima da hora o chaveçário da minha cunhada. E não ia dar tempo. Eu receber, fazer o pedido, fazer os personalizados, enfim. Mas aí eu vou fazer esses cintos, esses cintos pra ela, né? Por minha conta mesmo que eu tô fazendo. Aí agora eu vou esperar a atubolata chegar. Porque eu vou personalizar a atubolata. E vou colocar eles em cima. Eu vou passar um... Vou dar um pinguim de cola quente, assim, ó. Pra... Porque eu não quero fixar eles. Eu não quero que eles fiquem bem presos na atubolata, não. Porque depois a pessoa pode tirar e usar como chaveiro. Mas é isso. Eu vou esperar as outras coisinhas chegar. Tá pra chegar aí entre amanhã. Mas até dia 12. Tem comida aí pra chegar, que eu pedi bastante coisinha. Então até dia 12 vai estar chegando coisas pra mim. Eu vou estar voltando nesse vídeo pra mostrar. E depois eu finalizo ele e... Começo o outro com os preparativos, tá bom? E eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Porque eu tô gravando assim, ó. O picado e nem sei como que vai ficar. Então é isso. Outra coisa. Eu tava fazendo essa caixinha aqui. Porque ela pediu esses caixinhos pros padrinhos. Eu tava fazendo essa caixinha aqui, ó. Tipo uma caixa livre. Aí ela abre assim. Aqui vem a mensagem que já tá com prensa. Aí aqui tá os afixinhos pra pôr aqui, né? Aí aqui no fundo iria a foto da outra dela. E alguns bombons. Só que ontem ela me mandou uma inspiração que ela viu no... No Instagram. E ela gostou bastante. Aí eu falei com a Laicunha, mas eu já tô fazendo essa aqui, né? Ela, não, tudo bem. Mas eu mandei só pra te mostrar mesmo. Mas eu vi que ela gostou. Então eu mostro coisa pra ela. E vou fazer essa nova caixinha. Eu vou deixar a inspiração aqui, ó. Pra vocês verem. Gente, eu tô tentando passar tudo aqui. Mas eu vi que ela tá gripada. Muito gripada. Aí ela tá engatando à toa, né? Porque ela tá refluxo. Então eu fui trocada. Não dormi nada sem medicar ela. Mas enfim. Voltando aqui. Porque assim eu vou... Mas então é isso, gente. Gente, eu vou começar a fazer as coisas aqui. Porque eu tô fazendo aos poucos. Por causa da bebê que tá passando mal, né? Mas eu vou acabar de imprimir. Aí eu vou... Eu tenho que ir lá em cima comprar mais folha offset. Pra mim tá imprimindo as caixinhas. Que é as outras que eu vou fazer. Ainda tem tudo isso aqui pra cortar. É a parte mais chatinha. Porque eu corto na tesoura mesmo, né? Então é complicado. Às vezes eu fico com vontade de comprar a silhuete. Mas como eu parei de mexer com isso. Eu acho que não vai compensar. Porque é uma vez ou outra que eu faço alguma coisa, né? Igual assim eu faço pra família e tudo. Mas a família quem sempre me procura pra fazer mesmo. Quando você vai fazer algum aniversário. Igual agora o chave do bebê. Bom. É minha pinhada mesmo. Aí aqui eu já fiz as revistinhas, né? As revistinhas não. Eu fiz colorir. As lapelas tá aqui, ó. Peraí, peraí. As lapelas já estão aqui todas cortadas. Daí eu vou só grampear. Mas pra mim grampear. Eu tenho que esperar chegar o... Eu tenho que esperar chegar o restante dos negócios. Pra mim tá compondo o kit, né? Pra mim fechar bonitinho. Aí eu mostro pra vocês também. E esses saquinhos também que eu tô usando pra... Pra colocar, né? O kit, ó. Saquinho ficou super bom. Tamanho ótimo. Só que eu tenho que comprar mais. E esses é que eu já tinha aqui. Eu já tenho que comprar mais. Porque são 40 lembrancinhas. Aí aqui vai ficar... As folhas de colorir. Aí vem aqueles... Vem a maquinha. Ai, gente. Esqueci o outro nome. O cortador, né? Da maquinha. E usos de cera. Vai caber tudo aqui certinho, grintinho. Aí depois eu venho calar a pele. Só grampear aqui. Mas aí eu tenho que esperar as outras coisas chegar, gente. Tá pra chegar entre manhã e depois de manhã. Chegando eu mostro pra vocês. Então aí, gente. Eu já falei demais. Já mostrei os usinhos. Que por cima é muito fofo, né? Hum, gracinha. Gostei dessa espérona aqui. É da cor... Essa cor aqui é uma das paletas de cores do... Do... Ah, e da decoração lá, né? É do chá de bebê dela. Aí por isso que eu peguei nessa cor dele. Uma rãzinha, né? Mas é muito fofinho. Então é isso. Vou dar continuidade aqui. Porque eu tenho que pôr um menino pra escola. E eu tenho muita coisa pra fazer. Então chega de falar. Porque eu falo demais. Então até mais, gente. Pois, gente. Eu ganho de uma vinheta, minha vinheta, minha vinheta. Aí eu vou... Ai, eu amo. Aí eu vou mostrar rapidinho. Eu gosto muito de comprar no chup. Meu chup ultimamente, na parte da entrega, Deixou muito a desejar, gente. Não deu o maior trabalho esse negócio aqui. Porque... Chegou a notificação pra mim que tinha sido entregue, Mas não me entregaram nada. Acabou que eu... E agora a tarde, meu menino foi ali, um rapaz, Que não podia encontrar. Ele até trabalhou pra chupção. Aí tava como entregue pra mim, Mas não tinha me entregado nada. Mas enfim, deixa eu abrir aqui. Ai, gente. Gente, não sei se dá pra vocês perceber que ela tá adinocadinha. Ela tá... A respiração dela tá bem ruim, né? A gente deu a questão de uma organização nela. E aqui tá muito calor, muito calor mesmo. Aí... É... É... Hoje eu fiz bola pra quente assim como um rosto. Aqui tá um calor insuportável. Mas enfim, deixa eu abrir aqui. Aqui é as massinhas. Aí vem seis em casa. Aí dá pra eu dividir. Porque eu não vou colocar a caixinha fechada, né? Eu vou colocar separado. Aí vem... Três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Deio dez caixinhas dessa. Dez caixinhas. Aí dá pra eu dividir tranquilo. Acho que dá pra eu dividir em minha sobra. Então eu vou colocar duas cor pra cada. Pronto. Aí a massinha chegou. Agora falta os cortadores. Aí chegou o seu... Também, te dou aqui. Ah, fiz já o presentinho do Thiago. É... Já é o que eu sempre fiz. Dezinha. Deixa eu ir aqui pro fundo. Não vai dar pra eu usar por agora, não. Não vai dar mais. Não vai dar mais. Ah, meu Deus, guarda aí. Deixa eu sentir. Dá pra usar bastante. É muito bonitinho. É, mas é isso, gente. Aí agora... Falta mais coisas pra chegar. Pra mim tá montando. Essa caixinha aqui, ó. Caixinha dos padrinhos. Não sei se eu cheguei a mostrar essa. Só que aí eu mudei. Trazer pra cá. Você vê o que eu abro aqui. Ela é a explosão, né? Que você puxa aqui e aí abre assim. Aí aqui é a fotinha do neném. E as mensagens, né? E aqui vai o balão. E a mensagem. Porque aqui, ó. Pega o palitinho e estoura o balão. Vai... Dentro do balão vai... A mensagem. E um palitinho aqui. Pra... Pra pessoa que receber estourar, né? Aí é isso. Eu tenho que fazer oito dessas. Já tá ali até cortado. Aí só falta... Imprimir as caixinhas. A tampa, né? Quer dizer. Pra eu finalizar ela. E... Dar o acabamento. Mas aí eu vou mostrando pra vocês.